Música Salve, salve rapaziada, tranquilidade, Márcio aqui, eu sou do canal Pipeiro e Zerajá E hoje nós vamos entrevistar nada mais, nada menos do que o campeão mundial de pipas, Alex Jarro Ok? Vamos fazer algumas perguntas que alguns dos inscritos do Jarro fez na live E que ele não conseguiu responder, devido ao chat passar muito rápido Então vamos lá para a primeira pergunta, hein Jarro? Soltar pipa de linha chilena é melhor do que soltar pipa de Zerajá passado? Por quê? Então, vamos lá galerinha, minhas máquinas caçadoras, quem está falando aqui é o Jarro Galera que já me segue aí agora, está tendo a oportunidade de estar seguindo também o canal aí do Pipeiro e Zerajá E peço a todos os meus inscritos aí, que fortaleçam aí esse vídeo Se inscrevendo aí no canal do amigo aí, ele está dando uma dica aí de como editar vídeo O canal dele é um canal com bastante conteúdo também Então vamos para a pergunta aí que foi feita aí, pelo inscrito aí, certo? Do canal do Pipeiro e Zerajá Soltar pipa com linha chilena é melhor do que soltar pipa com linha de Zerajá passado? Sem dúvida, a linha chilena é melhor do que a linha de Zerajá passado, certo? Ou seja, a linha de Zerajá passado tem uma vantagem quando você solta a longa distância O que é a longa distância? Você está soltando ponto A, ponto B Entre o ponto A e o ponto B, paralelamente, pode-se dizer que existe uma distância aí de uns 100 metros, 150 metros Então vocês sabem que o cruzo vai ficar no mínimo com uns 300, 400 metros de distância Ou seja, nessa distância, uma linha industrializada como é posta a linha chilena Ela já não vai ter tanta eficácia como se fosse um cruzo perto de 10, 20 metros Está entendendo? Então dá para se equiparar o Zerajá passado com a linha chilena Porque o peso da linha chilena vai fazer com que ela se torne uma linha muito equiparada com uma linha de Zerajá passado Agora, se os cruzos forem perto de aproximadamente uns 100, 150, 200 metros de distância Ou você está cruzando na frente, com certeza a linha chilena vai fazer uma diferença gigantesca Porém, quem gosta de soltar pipa com o Zerajá passado Tem como cortar facilmente uma linha chilena É sempre tentar levar o cruzo para o puxão Por quê? Por melhor que seja a sua linha Se você puxar errado, eu posso estar com a linha com areia Cola e areia Cola e mármore Cola com rejunte Cola com cimento Que você vai voar Porque para puxar tem que ter um ângulo certo A não ser que você seja que nem esses avatars Que correm 100, 150 metros para poder cortar Que aí já deixa de lado toda a técnica, toda a habilidade para se cortar na força Certo, rapaziada? Show de bola Vamos para a segunda pergunta aqui Em uma competição, quais são os principais fatores para ter sucesso? Então, o principal fator para ter sucesso em uma competição é No dia você ter sorte Que por mais que você se saia bem Às vezes sua pipa estanca Às vezes sua pipa sai rabiola Sua pipa bate no chão Entra no vácuo Ou seja, tem que ter o fator sorte O segundo fator é Habilidade, controle e domínio da sua pipa Porque não adianta você ter uma excelente pipa Uma excelente linha E não ter habilidade para controlar a sua pipa Porque ela não vai fazer mais Sair de bicama sozinha para um lado e para o outro E fazer o cruzo que você quer que ela faça Se você não tem essa habilidade e essa técnica E o terceiro Por último, não menos importante Você tem que estar focado Com sangue nos olhos Focado Focado desde o início Do início ao fim Não menospreze seu adversário Por pior que ele seja Ou que você acha que ele seja Você deve ir Com garra Desde o mais habilidoso Até Com menos habilidade Aí com certeza você vai formular aquele conjunto De Habilidade Foco E sorte E com certeza você vai ter Um bom êxito Beleza Vamos lá para a próxima pergunta De mais um seguidor Qual é a melhor técnica Para combater o puxão na mão O puxão de encontro Ou tenteio cobrinha Então No meu caso Eu sou uma pessoa que eu gosto Muito de puxar Não se mete não Da frente Não se mete não Deixa ele Aqui Aí Tomou para deixar De ser bobão Não fiz de mais uma vez Daí o tal do Daí é puxão Cerrado Vixi Aqui Aí Tomou para deixar De ser bobão Não fiz de mais uma vez Daí o tal do Daí é puxão Cerrado Mas Posso dizer também Que eu sou especialista No tenteio Isso vai depender muito Da pessoa que está soltando Se você sabe Que você não tem Uma boa puxada Uma boa abraçada E é bom no tenteio Você não vai querer puxar Você vai fazer o que? Você vai tentar encurtar a sua linha O máximo que você pode Da linha dele E fazer com que ele estique para a sua mão Que ele continue esticando para dentro da sua linha Para você dar um encurtamento Colocando a linha para correr Certo? Mas quem já se garante Num puxão Também é muito viável Um puxão de encontro Tipo Eu prefiro dar Um puxão de encontro Porque se você tiver Com muita linha Fica muito ruim De você encurtar Um cara que está com menos linha Vindo na sua mão Eu colocaria o bico da minha pipa De encontro para a pipa dele Os dois estariam puxando Na mesma posição Só por estar puxando Com muita garra Determinação E vontade De querer cortar O meu adversário E é claro Em determinado momento Se você puxar Com vontade A maioria das pessoas Que vem na mão Ela não olha Para a sua pipa Ou seja Ela só olha Para a pipa dela Então ele vem Tão cego Tão cego Tão cego Querendo te dar Um prejuízo Que se você puxar Para a pipa dele E a sua linha Estiver bem esticada E no momento Do cruza Você dá Aquela abandonada A girinha Você sai ileso Sai com esse ponto Aí garantido Beleza Vamos para outra pergunta Aqui de mais um inscrito Jarro O vento vive forte Aqui no meu estado Qual é a melhor linha Para combate Lisa Semiáspera Ou áspera Então Nesse caso Aí vai depender A sua mão Porque O vento Tando forte É O O critério Da linha Não faz muita diferença Vai depender O quanto Você suporta Segurar Uma linha Áspera Uma linha Semiáspera Ou uma linha Lisa Eu Soltaria Com uma linha Lisa Embora Eu seja Fã de linha Áspera Soltaria Com uma linha Lisa De preferência Uma linha 4 Por que? Porque Ficar melhor Para você Puxar Tu segura A linha Com mais Confiança Já uma linha Áspera O poder de esporte É bem maior Porém A sua mão Não vai aguentar Vai berrar E a semiáspera Se enquadra No mesmo padrão Da áspera Tá entendendo? Num vento forte Se você é um cara Que tem uma linha Lisa E braça Eu Surpreenderia Meu adversário Sempre dando Puxão Por que? Pelo fato do vento Estar forte Muita gente Fica com medo E receio De puxar a linha Devido a tensão Que ela fica Fica como se fosse Estancar Arrebentar Então se você é um cara De coragem E gosta de superar Seus limites É uma excelente Oportunidade De meter ele Puxar no vento forte Porque com certeza Tu vai pegar Sempre seu adversário Tenteando Dando a linha Ou puxando Devagarzinho Porque vai ter medo E vai estar inseguro De puxar Certo rapaziada? Beleza Vamos para mais uma pergunta Aqui de mais um inscrito Mais um seguidor Aqui no meu estado Os caras vivem Colocando a pipa Para rodar Mas eles estão Sempre de mais linha Do que eu Como cortar esses caras? Então Esse cruz aí É um cruz Que já Já está bem Ultrapassado Porém Com a A evolução Da pipa No Brasil A pipa está Se expandindo Em vários Estados Várias cidades Vários municípios Aí E Os cruz Que já estão Ultrapassados Acabam chegando Aí na área De vocês Esse cruz Na época Que foi criado Ele era Muito difícil Por quê? Porque todo mundo Quando foi criado O cruz de rodamento Como eu já havia falado Já no vídeo anterior Todo mundo nessa época Cerrava para a mão Ou seja Você botava a pipa Para cerrar O seu adversário Entrava por baixo Vinha cerrando para a mão Ou passava por cima Arroçando para a mão Quando ele encostava Na sua linha Ele voava Por quê? Porque a sua linha Está indo para frente Rodando E tu está puxando ao contrário Certo? Ou seja Ele mesmo Fazia o papel De voar Para a linha Que estava indo Para a frente Com o passar do tempo Os cruz foram mudando E Consequentemente Foi Descoberto A maneira De exportar Uma pipa Que roda Principalmente Se o cruz For longe Se a pessoa Gosta de dar linha Jogar por cima E botar para rodar Nesse caso Aí Como foi feita A pergunta Desse inscrito E seguidor Aí A melhor maneira Para você cortar Um cara Que só cruza Rodando É sempre Cruzar Por baixo Inclinado Com o cabresto Da pipa Do seu adversário Você entra Embaixo E já vem Tenteando Com a pipa Virada Para a pipa Dele Porque o cara Quando roda A linha dele Vai para frente Então se torna Uma coisa Bem mais fácil De você cortar Porque se você Cortar para a mão Você vai estar Puxando Contra a linha dele Vai fazer com que Você voe E por cima A mesma coisa Procura sempre Dar puxão Em diagonal Para a pipa dele Porque Ele vai estar Afrouxando E você vai É a mesma coisa Você nadar A favor da maré Correr A favor do vento É nesse sentido Aí mais ou menos Que funciona Show de bola Vamos para mais Uma pergunta Aqui Estamos chegando No final Dessa entrevista Com o Jarro Jarro Qual é a melhor Pipa Para soltar Em festivais Essa é uma pergunta Que varia muito Da habilidade E da categoria Que você se enquadra Tipo Um festival Lotado Dependendo Da posição Que você esteja Você vai ter Que soltar Uma pipa Pequena Dependendo Se você gosta De ir para um festival Botar lá De trás E isolar Já vai ter Que soltar Com uma pipa Maior Já vai procurar Um charuto De 55 60 Um bridge Agora Se você gosta De porradeiro Quer ficar Naquela guerrinha Ali no mesmo No meio Do tumulto A melhor pipa Embora eu não Recomende Porque tipo assim Eu acho Que é uma pipa Muito feia E tipo assim É Como é que Eu vou usar A palavra Diminui A essência Da pipa É você Estar soltando Esses comirratos De 45 cm Está entendendo Embora eu não curta E não recomende Porque É uma pipa Muito feia Pequenininha Mas É O que tem que ser Feito E tem que ser usado Naquele determinado Local Naquele determinado Momento Para poder alcançar Velocidade Desempenho E tudo isso Que ela vai te oferecer Num espaço De 8 10 metros Que vão ser realizados Cruzos Então isso varia Muito de soltador Tipo eu Se eu vou Para um festival Desse Eu vou bancar Tipo Um charuto De 50 cm Uma vanda De 55 cm Ou de 50 cm Um rimurxinho De 50 cm Para ficar No meio Do tumulto Se eu for Um pouco Mais para trás Aí eu já começo A bancar Um charuto De 55 cm Certo Um bridge De 55 cm Porque eu já consigo Dar marrelinha E o cruzo Já começa a funcionar Como eu quero E não Passa só A me defender Certo rapaziada Show de bola Vamos para mais Uma pergunta Aqui É a última Pergunta Do escrito E depois Vamos para As considerações Finais Beleza Jarro O adversário Vem me suspendendo Eu desço De encontro A pipa dele Mas ele Larga a linha O que devo fazer O adversário Vem me suspendendo A melhor coisa A melhor técnica Que existe O cara botou O seu adversário Botou o bico Da pipa Para cima Você tem que Vim direto Na linha dele Ele botou O bico Para cima Você bica nele Na verdade Eu não digo Nem que seja isso Eu sou Da seguinte teoria O cara Entrou embaixo Você já tem Que bicar nele Você não tem Que dar oportunidade De ele conseguir Botar o bico Para cima Porque quando Ele coloca O bico Para cima Já fica Muito mais difícil De você conseguir Cortar ele Mesmo você Encurtando Mandando Tentei Cobrinha Para a mão Mesmo você Puxando A linha Grudando E na hora Da grudada Você dar Uma largada Mesmo você Estando com Bastante linha Conseguindo Inverter A sua barriga E puxar A sua barriga Se torna Bem mais difícil Do que você Descer Atrás dele Você taca Taca sua pipa No alto Se o adversário Entrou embaixo Você já Bica nele Não dá oportunidade De ele tentar Botar o bico Para o alto E escolher Para onde ele Quer puxar Você quer puxar Para o cabreiro Você quer puxar Para o alto Você quer puxar Para a sua mão Então você Fica à mercê dele Ou seja Ele tem que ser Surpreendido Por você Caso você Não consiga Interceptá-lo No momento Que ele entrou Embaixo da sua linha Eu acho Que a melhor opção É você Puxar Para baixo Reto Puxar Para baixo Reto E na medida Que ele for Colocar no bico Da pipa dele Ou para o alto Ou para o seu cabreiro Você dá continuidade No puxão Se tu ver Que ele está Colocando o bico Da pipa dele Que está embaixo Da sua Inclinado Para a sua mão Você já se prepara Para poder dar Uma largada Se você ver Que ele já está Querendo Afrouxar ali Abandonar a linha Você tenta puxar Em diagonal Para baixo Nessa posição Assim Para que quando você Tenha contato Com a linha dele A linha dele Possa ficar assim Dobrada E você só fazer A sua linha Correr na linha dele Show de bola Então terminamos aqui Nessa Essa fase de perguntas Aí dos nossos inscritos Os inscritos Do nosso amigo Aí campeão Jarro Então vamos lá Para as considerações finais Ok Jarro Deixe um recado Para suas máquinas Em termos de conscientização Então minha máquina Caçadora Embora a pipa Esteja vivendo Um momento Muito elevado Um dos melhores momentos Da pipa Todos sabem Que nós somos discriminados Como vagabundo Como os baderneiros Certo Como marginais Por quê? Porque isso não gera Não gera renda O governo Não traz nenhum tipo De benefício Para a sociedade Segundo Essa visão Cega deles Então De que maneira A gente pode Mudar Essa imagem Essa imagem Só depende de nós Para ser mudada Como que Uma pessoa Sabe Que tem soltador de pipa Na sua rua Ou na sua porta Só existe duas maneiras Para a pessoa saber Que Tem soltador de pipa Na sua rua E no seu portão Caso ela esteja em casa Na sala Ou na cozinha Ou no quarto Vendo uma TV Descansando Primeira opção Que tem como Ela saber Se tem gente Ela se levantando E indo no portão Fazer qualquer coisa Aí vai ver Que tem pipeiro Na rua Porém Se ela for no portão E ver Que tem pipeiro Na rua Mas não ouviu Gritaria Automaticamente Por mais que Essa pessoa Não goste de pipa Ela não vai estar Sendo tão incomodada Com a presença Do pipeiro Porque eles não vão Estar gritando Não vão estar Falando alto Não vão estar Xingando E que todos Sabem que realmente É uma falta De educação Gigantesca E a segunda opção Que tem Para uma pessoa Saber Que tem pipeiro Na rua É quando as pessoas Chegam Começam a gritar Certo Começam a botar Som alto Jogam marimba Pulam na casa Das pessoas Isso com certeza Não é uma coisa Maneira Então isso Denigre demais A imagem da pipa Então Por isso que a gente Tem que Se conscientizar Certo A gente tem que Se remoldar E tomar Outras atitudes De que maneira A gente está soltando Pipa Na rua O vizinho chegou Pô Você ainda tem que Ficar aqui Para ser Baixa a cabeça Sai do portão Do senhor Da senhora Que reclamou Calado Você não precisa Gritar Para cortar pipa Você não precisa De som alto Para cortar pipa Você não precisa Deixar o seu lixo Depois que acaba a pipa Aquela resenha Você beber teu refrigerante Deixar teu copo descartável A pipa que não serviu Que você quebrou A rabiola Que não estava maneira Que tu arrebentou A linha que embolava Ninguém é obrigado A fazer parte Do teu mundo De sujeira Ou seja Se cada um Fizer a sua parte Tudo muda Soltou pipa De uma rua Nada de chegar Com som alto Nada de ficar Gritaria Xingando E o que você sujou Você recolhe Por que? Se a pessoa Não vem no portão E não percebeu A sua presença Por mais que tenham Pessoas que não gostem De pipa E falem com ela Pô, a rua ontem Estava cheia de pipeira Aqui Aí essa pessoa Que também não gosta De pipa Vai pensar assim Pô, estava cheia de pipeira Mas eu não ouvi nada Não Aí ela vai falar Não Mas estava cheia de pipeira Mas eles não deixaram Nada sujo Ou seja É um serviço É um trabalho A longo prazo Mas com certeza Vai dar resultado Tá entendendo? O que você não pode É nunca discutir Com o morador Porque o morador Tem sempre razão Vocês também tem que evitar Soltar pipa Perto de rodovias Perto de estradas Isso é de suma importância Você que quer que a pipa Continue Você que briga Pela nossa arte Pela nossa cultura E quer que a pipa Se transforme em esporte Você mesmo Pode se policiar E policiar seus amigos De que maneira? Evitando soltar pipa Perto de rodovias Perto de estradas Perto de avenidas Solta pipa Em locais seguros Que tipo de locais? Descampados Sítios Sítios Fazendas Campos Locais desertos Que a nossa linha Não venha Trazer nenhum tipo De problema Para terceiro Ou seja Para que fique Aquele local Reservado Como a nossa arena Certo? Não tem o porquê De a gente Incomodar Uma terceira pessoa Ou seja O nosso direito Acaba Quando a gente Começa A infrigir O direito De outra pessoa Então é isso aí Rapaziada Se conscientize Faça tudo aí Que Foi falado aí Para que a pipa Mude essa imagem Para que a gente Perca esse rótulo De marginais De criminosos De vagabundo E a pipa Volte a ser aceita Como está sendo aceita Atualmente aí O Rio de Janeiro E todo o Brasil Lotado de pipa Tamo junto galerinha Tá aí rapaziada Então chegamos no fim No final da entrevista Gostaríamos de agradecer O Jarro Pela presença Obrigado Jarro E galera Se inscreva aí No canal do Jarro Ativem o sininho E sentem o dedo no like Falou? Um forte abraço